Olá galera que acompanha o canal beleza estou aqui com mais um vídeo nesse vídeo estarei escolhendo o casal aqui nesse viveirinho para voltar com o projeto cintilante duplo fator se você é novo aqui já faça sua inscrição aí abaixo ativa as notificações na opção todas para todo o vídeo que eu fizer aqui você está recebendo e deixe seu like para estar ajudando no crescimento do canal galera a maioria desses corpo claro do Texas aqui nesse viveiro estão disponíveis apenas para cidade de Vitória da Conquista Bahia então se você for da cidade de Vitória da Conquista e quiser adquirir um casal nessa mutação corpo claro do Texas só está chamando lá no Instagram agora vamos escolher o casal aí colocar na gaiola para fazer o vídeo e agora já estou com eles aqui na gaiola mas antes quero deixar um recadinho bem rápido para vocês deu uma passada aí no canal deu uma olhada nas playlists temos bastante vídeos bastante playlists aqui no canal temos projeto como periquitos arco-íris corpo claro do Texas cintilante duplo fator arlequim excessivo bem marcado e também projeto rendado e tem o nosso Instagram também arroba levados baía siga nossa página lá qualquer dúvida só está entrando em contato lá pelo Instagram e agora vou falar um pouco sobre o periquito cintilante duplo fator o cintilante cintilante duplo fator ele perde a melanina total do corpo ficando todo o amarelo na linha verde e todo branco na linha azul na linha azul também pode ocorrer a mutação de face que é face amarela um dois ou fator do boleto o golden face além da perca de melanina eles têm olhos escuros e apresenta ilis e os machos na mutação cintilante duplo fator eles quando adulto fica com o bico azul aqui, nenhum dos dois é da mutação cintilante duplo fator esse machinho ele é um corpo claro do Texas cintilante opalino malva, violeta já a fêmea ela é uma lutina mas Léo, como você está usando a lutina para tirar cintilante duplo fator sendo que para tirar cintilante duplo fator precisa de dois cintilantes simples fator então agora eu irei explicar porque eu vou fazer esse projeto aqui usando o cintilante e uma lutina tentando tirar cintilante duplo fator primeiro porque os zinos aí que é os albinos e os lutinos por baixo da perca de melanina existe uma outra mutação e no caso dessa lutina eu acredito que por baixo ela seja um cintilante simples fator porque a mãe dela é uma cintilante então como cintilante é mutação dominante eu acredito que ela seja uma cintilante e a primeira reprodução dela eu vou estar usando para fazer esse teste se ela realmente for uma cintilante virá aqui cintilante duplo fator desse casal mas se ela não for só virá aqui cintilante simples fator corpo claro do Texas como esse machinho podendo vir da linha verde ou da linha azul já estou usando um da linha verde e um da linha azul que eu quero conseguir tirar cintilantes duplo fator da linha verde e da linha azul eu tive aí da linha azul três a primeira fêmea ela acabou fugindo aí ficaram dois filhotes dela o macho e a fêmea o macho eu acabei passando para um amigo a fêmea eu fiquei e tentei reproduzir mas ela não era boa para reprodução ela acabava colocando uns ovinhos bem pequeno bem pequeno mesmo e não galava não nascia nada como se ela não fosse fértil também acabei passando ela então digamos que voltei do início aí com o projeto e vou tentar novamente estar tirando aqui periquitos cintilantes duplo fator então só depois da reprodução iremos saber aí se realmente essa fêmea lutina ela é uma cintilante por baixo da mutação hino ou não então vou colocar o ninho depois e aguardar aí a reprodução para a gente tirar essa dúvida se vem cintilante duplo fator ou não se vier é que ela é uma cintilante duplo fator porque para você tirar a cintilante duplo fator precisa de dois cintilantes se ela não for aí não terá filhotes cintilantes duplo fator então é usar os filhotes depois cintilantes corpo claro do Texas que vim para continuar o projeto e se vim filhotes aí mesmo que ela não seja uma cintilante não venha cintilante duplo fator se vim filhotes da linha verde cintilantes aí só usar com o macho aí eu falo da linha verde mas da linha azul também mas eu prefiro usar da linha verde que eu quero cintilante duplo fator amarelo e branco mas é só jogar com o pai aí e continuar novamente com o projeto até vir aí o cintilante duplo fator então aí está o casal agradeço por ter assistido o vídeo até aqui vou ficando por aqui até o próximo vídeo que sai no canal valeu guys o o o Obrigado.